Obrigado. 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 Aperte de um país. Falta de olho com. Aperte de um nome. O nome. O. Contra. Energia. Aperte de um nome. Contra. 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 Aperte dagia. Arresti, no nome. Enslide daimadua. Temos uma outra rota. Beio. Normalmente, naETH da pessoa. Temравляção. Ou acertou... Ou acertou. Ou acertou. O próximo nome. A reflexão, progressamente, de medicina do pacote, lembram-se o paciente. O som é o paciente. Resulta a energia praticada na paciente, colocada ao novo. Apesar disso, com qualquer propósito, eu vou definir o pacote de calma, justamente ao fenômeno, com qualquer propósito, com qualquer propósito. Apesar disso, eu vou definir o pacote de calma. Vou definir o pacote de calma. Eu definiria que ele abre a rota A, Quanto por causa de calma vamos precisar? vermor, um, 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 um Um, 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 Ou seja, eu vou fazer outros compreendimentos que os problemas únicos, evidente, no último caso. Todos os negócios que terão as suas energias. Considerando os prodígios de energia, os nossos, todos, todas as suas mãos que os outros deveriam encontrar, para que a gente tenha usado em relação ao nosso mundo estruturado. Qual é a rota? Botar, com ter, um milionaire médico, a confiar a bateria dos nossos professores, né? Aí eu... Pô! Já me viu que, com certeza, uma vez eu sou uma única médica, e eu fui? Eu decidi que eu sou uma missão, com a raça que eu vou utilizar, eu optava no milionaire médico, a rota dos 9.006 dias. Ou seja, a 3 é 0.7, da rota A e os 2 é 0.8. Então, beleza. Da rota B vai ser 0.8, né? É, eu vejo a lá. 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 Ou seja, amanhã, o corpo for a variável, pera-se do problema. 5 milímetros, a alma, o exercício, a base básica, e, com o homem de saldo, o corpo da rota, o bedroom se eu for um literal de beleza, que eu quero ir explorar a rota da Bara. Para ficar muito com a variável. E agora, se tiver o problema o meningência terá duas tomadas. Eu vou perguntar sim para ajudar comunicação, para transformar a decisão. Eu أle ş tremendo Clint, Então, se eu fizer isso mesmo, eu não saberia quantos números existe? Então, a pergunta é, qual das proporções eu vou utilizar? Ah, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero dizer, é todos aliados... Você consegue relacionar com o que é aqui? É um conceito. Bom, o conceito é uma constituição que é inútil e como pode ficar uma coisa que é o seu abuso do método, da ideia assim. Tudo é assim. E aí, o que nós perguntamos agora, aquele nível nativiral, qual das formas que eles são? algo complexo, 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 não dá, e sim, formalidade. E sim, a lei é edita, a lei do número digital. Eu precisaria dar em conta que o acaso do tráfico, o acaso do tráfico, eu não posso. É o que eu faço realidade? É. O que eu vou tentar enviar, por nós, que não estejam navegando tanto, o acaso do tráfico. O acaso do tráfico, 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 o acaso do tráfico. O acaso do tráfico, o acaso do tráfico e o acaso do tráfico. E aí, apropriado ao de... ...mente a qualidade do mundo. ...mente a qualidade desse canal aqui... ...que foi no canal... ...que foi no canal... ...a qual é o nosso... ...a qual é o nosso... ...o que é... ...que é... ...mente a diversidade... ...mente a diversidade... ...mente a diversidade... ...não só que isso aí... ...não é o que está... ...vão dar... ...comunicador da qualidade do vídeo... ...vão no vídeo... ...a cidade de ruído... ...e agora... ...que a nossa... ...o ideal... ...a qualidade... ...o atital... ...e depois do outro jeito... ...e depois do outro lado... ...e depois do outro lado... ...e depois do outro lado... ...e nós ficamos na nota... ...e depois do outro lado... ...46... ...a fina... ...a energia... ...a nota... ...a... ...e a nota... ...a energia... ...numa de sal... ...Lqui... ...tacas... ...um i... ...numa de luar... ...e agora... ...vão dar as informações... ...a nota sexual... como é que a questão não é? que é a questão de pedacalidade, que é uma questão de alegria e argumento, é uma questão de alegria. Essa é a questão de apoisse normalmente. Isto é esse, de uma humanidade do Deus pararession. Outro exemplo, na área de uma moda de moda. Posso colocar um pouco, ou é, a mente, o que a gente está, os terãs se formaram todos apenas de um sonar. Uma cultura que está formando um sonar. Então, não é menor, não. É de mais de todos. Sonar, e também de nadar, ler, cantar, a norma de todos. Hoje, a complexidade de projetar a estratégia de tomado. Então, foi tudo isso. Vai ser o complexo, porque a quantidade de informação pode ser a quantidade que é associada à tomada de eles. Então, depois, problemas de alta, de nem, de nação. Então, você precisa entender a relação da diversa personalidade com a complexidade do problema. Como a gente está. A gente está aqui, maior de personalidade. A gente está aqui, maior de personalidade. Tem problemas? Maior! A complexidade. A gente está aqui, maior de personalidade. A gente está aqui, mais uma coisa. A gente está aqui, mais uma coisa. de uma forma o processo de transformação é de separar para superar uma energia como se for de comparação como se for de na casa como se for de na casa como se for de na casa agora a gente sabe que qual é o maior que a volta que a volta maior que o de ar e ao aumentar a carga mais energia vai ter e ao consumir mais energia o nosso vai ter a roda consumida então e agora vamos ligar a gente tem uma roda aí uma roda boa vai encontrar então o jeito que a conversa é o fato da variável da fé a proximidade o nosso não vejo que terapia vai ter uma dificuldade aumenta a dificuldade de novo talvez não é? algum talvez aumenta a dificuldade de uma dificuldade de uma dificuldade de uma dificuldade em relação a variável que o nosso não tem terapia então a dificuldade que a gente pode serem importados mas também a gente tem ainda que a gente não pode cobernar mas como a gente altamente não pode passar a gente ocorre do pé problemas com variações do tempo que a gente sabe para sempre sobre o que se a gente tudo isso aumenta a complexidade do processo problemático de Deus, tudo isso aumenta a complexidade do processo problemático de Deus. Então, normalmente, a complexidade do processo problemático de Deus é resultante de três fatores. Aumentar a complexidade e muitas variáveis. Isso é errado, não existe a diferença. Isso é verdade. Comportamentos diferentes, variáveis, fluidos, Peraí! Peraí! Lá foi o que fez! Peraí! 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 Perdeu! Perdeu! Bem, a hora de conversar, e o mundo real é... Nós lidamos com problemas do mundo! Então, muito real é o que a gente vai ter na crente, você vê? Então, veja, a presença de uma característica complexidade, em formos, a felicidade, a presidão tem que ser resolvido com mais de uma forma de ser resolvido. Resolvido com mais de uma forma de entender. Já a reflexidade, o alto grau de presidência, o alto grau de presidência é o alto-debenecimento, então, é, de novo, de novo. E a gente vai transformar para isso, falar com a gente, que o mesmo, o outro é um trecho, 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 a prejuíza é um trecho, a gente vai cancelar, o outro é um trecho, 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 o outro é um trecho. Um trecho, um trecho, thirty-Tw aunque citizens for not которых. Um trecho. por volta da operação . . . . . Aí acontece o caso... É um caso... Quando você chega na nossa matéria, é o meu famoso, pede o que ela fez com um... Ele tem um caso... Aí eu... Eu peguei. Passe o casco... Pegamos as duas novas 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 novas. Então... Faz com esse. Aí, a diversidade não começa. Mas mesmo a divulgação, muitas vezes a gente vê toda a dominaridade, todos os comportamentos que você tem, a diferença de algo que você tem. Então, nós temos um exemplo de um problema que tem uma alta diversidade. O problema é que a informação também pode ser ativo. O problema é que se achar essa questão, uma coisa que eu tenho que se achar nessa questão, isso é da forma, que a gente vai estudar na PAS e, a gente vai estudar em parte de um conjunto. Então, a gente vai estudar na PAS e a жить lá. A gente vai estudar na PAS e a gente vai estudar em parte de um conjunto. Agora, se desfrutavam, se desfrutavam, mas se desfrutavam a parte do caro, você vai inserir o caro. A desfrutavam, desfrutavam os adultos também quando a velocidade é mais. Obrigado. 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 Olha aí. Resolver o material e o sistema total, esse problema é muito real. O que nós conseguimos lidar com o problema complexo? A pergunta é, como os humanos podem afrontar, pelos reais, quando a descrição completa do sistema real que frequentemente referem mais dados separados, porque muitas vezes a gente acima, e muitas vezes a gente considera-se como justiça. Exemplo, mesmo porque o sistema de cenários, o tamanho porque aquele presente, a lei, das empresas, das suas, as responsabilidades, o tamanho da sua, o tamanho da sua, o tamanho da sua vida, o tamanho da sua, o tamanho da sua vida, o tamanho da sua vida, mas mesmo com essas barreiras, nós temos que ter para ser usado o sistema de cenários e criados. Então, como é que nós temos a oportunidade? Por isso que nós temos o mundo real, todo mundo real e todo mundo real. Porque o mundo pode ter a capacidade para a oportunidade de forma a oportunidade. Que nós temos forte é uma oportunidade e pode, como nós temos a capacidade de valorizar. O próprio homem tem a capacidade deotycer a oportunidade de surgir em���نça só para a oportunidade. E a oportunidade brasileira está Postalidade românefalâmica e o outro particular corrente. Então,笑 mas quando eles fizeram e fez fazerem a oportunidade épenham comм, E para isso, quando vocês já pensam que uma comprensa intelecta houve outros problemas. E para isso, quando vocês já pensam que uma comprensa intelecta houve outros problemas, mas não tem problema. Mas vocês já pensam que uma comprensa intelectual é maior. Não tem problema. Não tem problema. Agora, não tem problema. O que acontece é que uma comprensa intelectual é uma comprensa intelectual. E para isso, quando vocês já pensam que uma comprensa intelectual é uma comprensa intelectual. Agora, quando eu aumento a comprensa intelectual, a uma tendência da intelectual é uma comprensa intelectual. E como é que a gente chegue aqui no relacionamento do 3, quando vocês já pensam que uma comprensa intelectual é uma comprensa intelectual. Então, a comprensa intelectual é uma comprensa intelectual. E a comprensa intelectual é uma comprensa intelectual. E aí nós estamos participando de 4 centenas. 4 centenas. A primeira situação é uma situação cuja comprensa intelectual é alta. E cuja ententeja é alta. É o comprensa intelectual. Então, aí nós falamos. Um grande Partido de o complexo pronuncio. Um randomized, um nível mais alto, vai estar aí, em qualquer portanto. É tão complexo. É tão complexo em nós não temos informações diferentes. Nem se exige o sério sobre a física. Pode escrever o comportamento. Por exemplo, modelar o conceito. O que é? O outro exemplo, ele é. E assim, fazia problemática cada uma, localizada, detalhada para色使emos aí. É ozę scenario que é o stress plano. O stress de, porém, de mais e mais informação bem賣u político, mais importante o que dijiste para o stress plano. Então, com a presença de informação, a complexidade, que é a empresa, esses cenários, trabalhos e cenários de obras, incluindo o complexo, ou o desenvolvimento complexo, e o desenvolvimento complexo, é o cenário da... Neste cenário de informação, nós, da Índia, não temos uma completa, uma boa solução, não só o problema. Não é. Entretanto, nós tivemos alguma forma alternada para eles. Quero nos falar sobre isso, que é uma forma alternada para nós, que é uma forma alternada para nós, que temos que ter uma forma alternada para nós. Tchau. 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 Obrigado. 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 E aí, quando eu vejo, eu não tenho nada que eu faça, mas eu não tenho nada. Correto? Um conhecimento, sim, esse relacionamento ... 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 ou aconselha, aconselha, ou tomando a lança que nem fica a questão de que ele não comeu de uma coisa. E aí, agora eu sei por isso. Quando alguém perguntar, quando é que vai no valor dele, que tem que ser filho? Então, como é que é isso? Primeiro que é só bastante. Então, como é que vai no valor dele? Até hoje, a doença, depois da doença. E esse tipo de alunos são diferentes. E, para finalizar, explica a reflexão dos produtos da incompatibilidade, para todos os produtos da abertura. Então, como é que sai? O sistema aumenta. E vamos voltar a olhar para o nosso computador. Quando eu tiver, aceita a energia. Ou, a melhor porta da parte. A melhor porta da parte. A melhor porta da parte. A melhor porta do final é a roda B. A melhor porta da parte. 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 E, como é que eu faço uma informação? Como eu fiz um gráfico? O LQ, o LQ, a direita ali. Entendeu? Quando vai a necessidade煉ter permite Eating Meng quem? Na nossa necessidade ou na nossa necessidade. Olhã que tem o regime. Precisa. Feito hoje. Precisa. Defesa a energia. Com a sensibilidade. A maioria para quem é alvo e não se prepara. Bem. A maioria para quem éiter. Agora a maioria emês. Então é uma quantidade de acessões... Então... Até que o círculo do jorriar é o resultado... A parte desse círculo de jorriar... Pressione, Pressione, Qual é o que você quer achar isso? Quatro, Três... Como eu tenho na visão? ou ou o 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